Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Fala, rapaziada do Coluna do Fla. Mais uma vez, estou aqui, João Pedro Granetti, pra falar sobre novidades do Flamengo, tudo que a gente quer saber sobre o mais querido. Vocês sabem o que encontrar aqui no Coluna do Fla, por isso, antes de mais nada, eu quero que você se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo, compartilha com todo mundo, porque tem novidade sobre o mercado da bola. O Flamengo está quase, quase anunciando o primeiro reforço pra 2021. E trata-se do zagueiro Bruno Viana, que estava no Braga, de Portugal. Ele já está viajando pro Brasil e chega no Brasil, né, pra assinar com o Flamengo. Na manhã dessa segunda, a informação foi divulgada inicialmente aí pelo Globo Esporte, a gente está de olho pra trazer mais informações sobre o Bruno Braga, mas Bruno Viana, perdão, Braga é o clube onde ele defendia, ele treinou com o Carvalhal, se mostrou muito entusiasmado nas redes sociais, postou foto no aeroporto, falando vamos para um novo horizonte. Ou seja, o Flamengo se reforçando, por isso, o primeiro reforço vai ser pra zaga, né, da temporada 2021, Bruno Viana. O Flamengo ainda está fazendo alguns moldes no contrato, alguns ajustes, mas o que se sabe é que será um empréstimo com opção de compra ao fim do período. Ou seja, o Flamengo, depois do tempo que vai ter o Bruno Viana, para contar com o jogador, precisará pagar pelo menos 7 milhões de euros, que na cotação atual está gerando em torno de 45,3 milhões de reais pelo zagueiro, mas na Rio a gente vai acompanhar como vai ser esse primeiro ano dele em Flamengo, como a gente já destacou, está muito entusiasmado. E ele ainda está vindo com a família, ainda não colocou nada, porque não foi de fato anunciado e não assinou o contrato, mas isso vai acontecer se tudo correr bem na segunda-feira, começar a semana aí já com um novo reforço. Só passar algumas informações dele, ele tem 26 anos, é natural de Macaé, Carioca, ou seja, e foi revelado pelo Cruzeiro. Ele passou pelo Olimpiaco, estava no Braga desde 2017, e na atual temporada disputou 22 jogos, ainda fez dois gols, né. Aí ele teve um conflito com o Carlos Carvalhal, um desentendimento entre jogador e treinador, e por isso ele acabou sendo colocado para o time B, ou seja, ele nas últimas partidas não vinha jogando, estava afastado, por isso aí o Flamengo foi atrás, analisou toda a situação e viu como uma boa opção o zagueiro Bruno Viana, que vai ser o primeiro reforço do Flamengo para a temporada. Aí analisando outras situações também no mercado da bola e também da zaga. O zagueiro Tuller, né, ele segue na mira do Montpellier, o Montpellier da França quer um contrato de empréstimo de 18 meses, com opção de compra no final, e por isso a diretoria está analisando. Lembrando que o Tuller não está tendo muitas chances com o Rogério Senni, por muitos jogos não vem sendo nem relacionado para ficar entre as reservas da equipe, e por isso pode ser que o Tuller deixe o Flamengo nos próximos dias, a situação ainda está sendo também bem analisada pela diretoria do clube, mas ainda não é nada oficial, a proposta já foi feita, a gente está também analisando e trazendo todas as informações nas nossas redes sociais, coluna do plano, coluna do plano.com, ou seja, vocês não perdem nada. Lembrando que Flamengo e Bragantino jogam logo mais, então por isso que eu repito, é fundamental ativar o sininho, a notificação, tudo para não perder mais nada, eu, Tullio, Rafa, produção, todo mundo vai estar ligadinho e trazendo o melhor de Flamengo e Bragantino para vocês, Flamengo que briga pelo título do Campeonato Brasileiro ainda, e hoje é um jogo fundamental, então até daqui a pouco, até a próxima, não sei o que você vai ver esse vídeo, e tamo junto.